We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Feliz Natal, Conexão! Fala aí, galera! Então, mais um vídeo aqui pra vocês, Natalindo, né? Natalindo, Natalindo! Estamos aqui novamente, né? Na Praça da Liberdade, aqui no centro de Minas Gerais. Dessa vez pra mostrar a decoração, estamos juntos dessa vez. Ano passado eu fiz um vídeo aqui, mostrando a decoração sozinha, mas hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco mais de como tá aqui a Praça da Liberdade, que é sem dúvida um dos pontos turísticos aqui de BH, que mais se enfeitam e ficam preparados pra essa época do ano mesmo, aqui na capital. Então vem com a gente, vamos mostrar cada detalhe pra vocês. Bora lá! A Praça da Liberdade é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte e, anualmente, recebe a principal decoração de Natal da cidade. Em 2023, o tema é o Natal da Mineiridade e está repleto de elementos que fazem alusão à cultura mineira. Seguindo aqui, galera, aqui, olha, vocês podem ver a representação do Mineirão aqui, é ali do outro lado, Igrejinha da Pampulha, que a gente vai mostrar com mais detalhes pra vocês. Mas aqui a decoração está dividida em cinco áreas diferentes. Isso aí, e elas são Alma, História, Arte, Ciências e Alameda Travessia. Então a gente vai mostrar os detalhes de cada uma dessas áreas pra vocês. O Espaço Alma tem como representação principal um presépio, além do coreto, que se tornou a casa do Papai Noel, e este túnel colorido. O Jardim da História homenageia Aleijadinho, com representações em neon dos profetas esculpidos por ele, que ficam na cidade de Congonhas. As luzes, em forma de pássaros, que estão em torno do chafariz, completam a área. Os Jardins das Artes têm reproduções do acervo da futura Pinacoteca de Minas Gerais. Ainda há uma instalação com tubos de PVC, que visam atrair e fazer o público se conectar com a obra, que é uma homenagem à tradição musical de Minas. Esta área também tem a representação de diversos pontos importantes do Estado, como o Viaduto Santa Tereza, a Lagoa da Pampulha, o Mineirão, o Edifício Niemeyer e a Serra do Curral. Música 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 A fonte da Praça da Liberdade é dedicada às ciências, como a projeção a laser na água. Música A Alameda Travessia promove a conexão entre todas as áreas e o destaque, sem dúvidas, fica para a representação do 14 bis e sobrevoando os visitantes. Música A decoração na Praça da Liberdade fica disponível até o dia 6 de janeiro, já o Papai Noel estará por lá até o dia 23 de dezembro. Música Durante a nossa visita, também pudemos assistir a essa apresentação, que mostrou um pouco sobre a comemoração do Natal ao redor do mundo. Música Volte aqui, venha me ajudar, estou colocando mais enfeites na árvore de Natal. Nossa, quanta coisa diferente! É que nós estamos celebrando o Natal ao redor do mundo. Música 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 Música